Próximo, senhoras e senhores. Solicito, presidente da Comissão de Justiça e Redação, o relator, o vereador do Atoberto FIRI. 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 O projeto está em discussão. O que está em discussão, senhor presidente? Com a palavra, o vereador da Atoberto FIRI. Senhor presidente, partindo de informações vindas de V. Exª, V. Exª, eu queria aqui, exatamente, se confirmar o que V. Exª tem nos repassado. que eu coloco, eu expresso com muito justa essa homenagem, através dessa honraria, ao jovem deputado, que horas que V. Exª tem nos apresentado para receber o título de cidadão Nova Rússia. todos sabem que V. Exª está numa luta, buscando, capitanear recursos, para que se possa finalizar o prédio sede da Câmara Municipal de Nova Rússia. E pelas informações que V. Exª colocou, o nobre deputado, aqui, que está a receber essa homenagem, é um dos que irá colaborar ativamente para que se possa ter a conclusão do prédio da Câmara Municipal. Então, desta forma, o nosso entendimento é que se faz justiça a quem tem procurado ajudar o município de Nova Rússia. Mas, neste caso, até por eu ser um defensor muito perfeito do Parlamento, a nossa expectativa é que isso possa se concretizar e que a gente possa exatamente estar votando essa honraria para quem realmente é merecedor. A palavra é do Dr. Carlos. É, pessoal, aqui, complementando as palavras do nobre vereador Roberto Filho, ele fica apaixonado por essa casa, e ele tem razão. Sem contar, caro vereador, que em várias das ações da prefeita de Fortaleza... Sem contar, né, o vereador, em várias das ações da prefeita de Fortaleza, acompanhado do Júlio Sérgio, junto ao governador, junto a algumas autoridades maiores de Fortaleza, para que venha recurso, para que venha a obra para o nosso município. Isso é até relatado pela nossa prefeita, que em várias das ações ele apresentou ela até o governo do estado, para que venha recurso para o nosso município. Parabéns aí, presidente. Parabéns, presidente. Presidente, eu gostaria também de contar aos colegas e dizer que eu acompanho o Instagram, nosso querido deputado Julinho, ver as suas ações, frequentemente. Tive o privilégio de conhecer um dia da inauguração na Casa da Mulher, e, em poucas palavras, ele motivou a sua vontade enquanto vem com o nosso município. Inclusive, ele teve algumas demandas que ele realizava, para que alguns imóveis que estão ainda no nome do estado, pudessem ser repassados para o município. Ele falou que está de modos aversos para receber a gente. E, como a gente já falou do Antônio Carlos, a gente via também que em algumas das ações da prefeita, ele dava acesso até as portas do governo do estado, para que elas tivessem ainda mais acesso, e assim trazer mais benefícios para o nosso município. Então, eu parabenizo o presidente do Partido Humano, e a gente posta 50 alegrias nessa matéria. Obrigado. A todos que nos escutem neste momento, dizer para vocês que o Julinho, desde 2021, que tem colaborado com o município de Nova Rússia, não só na área de saúde, como recursos, pervas para ajudar na administração do trabalho na área de Nova Rússia, na saúde e outros investimentos, e, como o vereador Antônio Carlos disse aí, a prefeita de Nova Rússia tem realmente o líder do governo, né? Ela teve uma participação várias vezes do Julinho, acompanhando a mesa, para tentar viabilizar recursos para o município de Nova Rússia. Então, para graça nossa, do município de Nova Rússia, foi o primeiro deputado que eu fui, no gabinete, foi o deputado de Olinho. E... ele foi muito solidário, e... está destinando 500 mil reais para... concluir o prédio da Câmara Municipal. É... esse recurso, ele deve... é feito através do mar, né? que deverá ser feito, agora, o novo início de abril, final desse...